Vamos lá, o total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao sumatório da receita tributária das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 efetivamente realizado no exercício anterior. Bom, esse parágrafo 5º desses 153, esses outros dois artigos citados aqui, são aqueles repasses que naturalmente você estuda nas aulas de direito tributário, os repasses que o Estado precisa fazer para os municípios, os repasses naturalmente vão incorporar ali na receita municipal. E aqui nós temos um artigo, o artigo 29A, esse artigo justamente para estabelecer algumas regras de gastos, algumas regras de gastos que são regras importantes. Esse artigo 25A, ele tem uma numeração diferente, ele foi incluído na nossa Constituição Federal pela emenda constitucional 25 do ano de 2000, justamente para buscar garantir mais controle, mais transparência, mais rigidez nessa análise de gastos das câmaras municipais. O que temos aqui, vamos lá. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes, total de despesas. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. Vamos mais, 5% para os municípios com população entre 300 mil, 500 mil habitantes. 4,5% para os municípios de 500 mil e 1 a 3 milhões de habitantes. 4% 3 milhões e 1 aos 8 milhões de habitantes. E 3,5% aqueles acima de 8 milhões e 1 de habitantes. Perceba que, mais uma vez, a base de cálculo aqui é a quantidade de habitantes. E aí você está percebendo que, nesse caso, você está diminuindo a porcentagem. Porque, perceba, gente, o quantitativo de receita tributária, as questões de transferências dos municípios, vai ser maior se o município tem um número maior populacional. Então, você diminui a porcentagem para que o gasto não seja absurdo. Agora, quando você tem um município com um número menor de habitantes, a receita desse município acaba sendo menor. Então, você aumenta a porcentagem para equalizar. E muitas coisas precisam ser feitas naquele município, ainda que o município tenha um quantitativo menor. Arthur, tabelinha, né? A gente precisa. Sim, precisa. Então, eu já vou fazer o seguinte. Já vou te conduzir lá para o nosso material. Aqui, a gente já tem a tabela pronta. A tabela já está no esquema para você. E aí eu vou colocar aqui o artigo 29A, acima dessa tabela, para sabermos que estamos tratando do total de despesa do Poder Legislativo Municipal. E aí você vai incluir subsídios dos vereadores, só exclui os gastos com inativos, porque aqui a gente já tem uma questão de previdência. Então, é aquilo que o Poder Legislativo tem como despesa, né? Então, já lanço aqui, ó. Legal? E, mais uma vez, deixa eu colocar aqui, base de cálculo, quantidade de habitantes. Só para a gente não se atrapalhar mais uma vez. Ok? Tranquilo? Tabelinha já está feita. Tudo que a gente leu, então, colocado nessa nossa tabela. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu nem mostrei para vocês, né? Desculpa, gente. Aqui, ó. Agora sim. Deixa eu mostrar aqui, né? Ó. Aqui nós temos, botei o artigo 29A, seu caput, a base de cálculo, quantidade de habitantes, e todos aqueles valores e porcentagens que nós vimos, já estão aqui na sua tabela. Legal? Tranquilo? Só para facilitar a nossa vida. Bora mais um pouquinho. Artigo 29A, ainda mais alguns valores. Olha, esse parágrafo primeiro também é muito interessante, porque ele pode gerar uma certa dúvida, uma certa dúvida com algo que a gente viu agora há pouco. Quando, analisando ainda o artigo 29. Olha o que você tem aqui. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído gasto com subsídio de seus vereadores. Uerto, mas não era 5%? Olha o cuidado que você tem que ter. Lá, quando nós analisamos o artigo 29, nós estávamos falando de 5% da receita do município. Do município como um todo. Aquilo que ele arrecada. Só que nesse caso, a gente já não está falando da receita do município. Aqui, você está lendo a receita da Câmara. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita. Então, gente, lembre-se, o poder legislativo municipal tem a sua proposta orçamentária. Aquele dinheiro que o prefeito precisa repassar as Câmaras Municipais mensalmente. Mensalmente. E aí, a gente leva em consideração que esse gasto da Câmara Municipal não pode ser superior a 70% da receita que ele tem com folha de pagamento. E você vai incluir o subsídio dos vereadores. Então, todas aquelas porcentagens que a gente viu, né, de 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% relacionado ao subsídio dos deputados estaduais, tem outros limites aqui também a serem estabelecidos. Ah, então, muitas vezes, nem vai poder chegar perto dos 30%, nem vai poder chegar perto dos 75%. Às vezes, não. Porque, senão, pode ultrapassar esse 75% da receita que a Câmara Municipal tem. são vários limites, são vários dispositivos que controlam, estabelecem um limite orçamentário realmente de gasto. Tudo bem? Tranquilo? Então, lá no 29%, 5% da receita do município. Aqui, 70% da receita da Câmara Municipal. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. A torcida falou de repasse aí, cara. Pois é, olha só. Olha o que o parágrafo segundo vai trazer pra gente. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Primeiro, efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo. Dois, não enviar o repasse até o 20, o dia 20 de cada mês. Gente, olha só. Quando o município, por exemplo, o poder legislativo do município, apresenta proposta orçamentária, tá lá, já aprovada em lei, a gente tem aquele porradão, né, aquele valor gigantesco. Só que o executivo não vai dar esse valor gigantesco pro legislativo logo no início do ano. Aí, ô legislativo, toma aí, ó, farpelona, tá, se vira aí durante todo o ano. Não, não é assim, gente. Não é assim. O prefeito, ele precisa repassar mensalmente aquela farpela dividida em 12 pra Câmara, ou pro poder legislativo. É o que a gente chama de duodécimo, tá, então a gente pega aquele dinheiro gigantesco e divide em 12. Então, todo mês até o dia 20, o prefeito, aí, o legislativo, toma aí, ó, parcelinha, ó, outro mês, fevereiro, aqui, ó, março, e vai assim. Só que, nesse nosso parágrafo segundo, a gente tá percebendo que temos aqui algumas condutas que configuram crimes de responsabilidade desse prefeito, ó, se ele efetuar o repasse que supera os limites, se ele não enviar o repasse até o dia 20, então, duodécimo tem que chegar até o dia 20 daquele mês, enviar o a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária, parágrafo terceiro, constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara o desrespeito ao parágrafo primeiro desse artigo. Parágrafo primeiro desse artigo, gente, só pra você lembrar, tratou daquela questãozinha que tá aqui, ó, aquela questãozinha dos 70%, e quem vai gerir o dinheiro da Câmara, por óbvio, é o presidente da Câmara, configura crime de responsabilidade, tá? E aí, artigo 30, a gente já matou, a gente já falou das competências dos municípios, são nove incisos nesse artigo 30, chegamos ao artigo 31, pra caminhar pro fim desse nosso bate-papo. Aqui a gente vai falar de controle externo, olha o que temos, a fiscalização do município será exercida pelo legislativo, poder legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do poder executivo municipal na forma da lei. Gente, o caput do 31, ele é muito lógico, ele diz pra gente, ele diz pra gente que a fiscalização do município vai ser feita pelo poder legislativo daquele município. Lembre-se que o poder legislativo tem duas funções típicas, a função de legislar e a função de fiscalizar. E essa função típica de fiscalizar do poder legislativo é justamente fiscalizar as contas da administração municipal. Olá, meus amigos, inicialmente eu quero pedir licença pra vocês, pois interrompi a sua aula, mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lack, especialista em concursos públicos, somente em 2022 eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da LAConcurso estão fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital, dez parcelas de R$ 35,00, oficial, técnico, administração online, 10 de 45, técnico de informagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é a gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, eu me adapto mais aí a metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, conhecimentos gerais, todos os cargos, tem uma promoção aqui bacana, para quem se matricular até o dia 23, vai pagar R$ 10,50, quem se matricular depois do dia 23, R$ 10,75 e a turma presencial, conhecimentos básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23 do 9, paga R$ 10,70, após o dia 23 do 9, paga R$ 10,120 e o início da turma começa no dia 4 do 10. E, claro, a nossa luva de ouro aí, está certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lack, que coloco toda a minha experiência e dedicação, só de conhecimentos específicos, são 15 aulas minhas. Essa turma aqui, é para, cara, o cara que cumpri, o cara que assisti a esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí, aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente, qualquer coisa, você vai no nosso Instagram, quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos! Então, vem estudar conosco! Obrigado! Obrigado! Obrigado!